Salve rapaziada, firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, tô nesse vídeo aqui hoje, cara, na intenção, no real intuito, né, de utilizar a arma, conforme eu disse no vídeo passado Eu queria testar a crossbow aqui junto com vocês, né, eu ainda não usei muito ela, foi uma vez só Eu acho que ainda foi no vídeo passado, eu usei ela, foi bem pouco Mas, eu vou tentar pegar ela aqui Só que a dificuldade, rapaziada, também é achar Eu ia falar que não é achar, mas também é achar, porque quando a gente quer, não acha Eu lembro da época que tinha uma missão no passe de elite, em que a gente tinha que matar com crossbow Ai, nossa, esse tiro pega, meu Deus Esse tiro pega ia ser a bala mais linda que eu já dei na minha vida, eu vou atrás desse cara Cola pra cá, manito, na balita para tu, não, 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 renderiza, não, maledito Enfim, rapaziada, como eu tava falando, tinha um passe de elite E a missão dele era matar, eu acho que 20 ou 15 com crossbow Eu não lembro bem, se você lembra, a missão é a mesma pra todo mundo Então, se você lembra, comenta aí Mas, a minha dificuldade não era matar com crossbow Era achar a crossbow, porque não havia santo que fazia aparecer uma crossbow na minha frente, cara E eu achava isso muito louco, porque sempre que eu ia jogar ranqueada Eu não tinha o intuito de pegar uma crossbow, porque não servia pra nada E eu sempre dropava dentro de uma sala onde havia umas 6 crossbow no mesmo lugar Duas em cima do sofá, 50 na parede, meu amigo E parece que já um tempo pra cá, a Garena vem tentando colocar a crossbow no auge do Free Fire Fazer o pessoal usar, porque ela veio lançando skin É uma skin de caveira, eu cheguei a pegar, eu acho que era o passe, se eu não me engano Eu cheguei a pegar essa skin, mas eu acho que eu nem equipei É uma skin de caveira e agora ela estourou Tipo, ela falou, ah, vocês não vão usar não, mas vão sim Transformou a crossbow num lança-granada-pistola É como uma mini-bazuca, entendeu? Cara, eu quero achar, porque do jeito que eu vi o pessoal usando, mano Eu tava jogando no campeonato, eu vi o pessoal usando numa guarita Por exemplo, tinha um squad numa guarita, os caras pegou a crossbow, mano Jogaram tudo de uma vez lá, mas não sobrou um, né, guarita? Não sobrou um, eu fiquei indignado com aquilo Eu quero ver se é real, né, porque geralmente pode ser igual a Spaz 12 Essa crossbow pode ser igual a Spaz 12, porque só funciona na mão dos outros Na minha é um caos Mas vamos ver no que dá É, eu tô lutando aqui pra Brasileira, eu caí na parte de cima O pessoal tá mais lá pra baixo, porque como eu disse, cara, eu quero achar uma crossbowzinha, né Brincar de homem-bomba Mochila 3 eu já tenho, eu acho um desperdício quando eu vejo item bom Mas eu já tenho e sou obrigado a deixar, né É triste Opa, crossbow aqui, ó Ah, moleque, achei, esse vídeo vai dar certo De primeira Eu nem tentei 50 vezes não, pô, tranquilo Eu não morri já 20 vezes tentando gravar não, relaxa É, o que os olhos não veem, o coração não sente Só eu, né, que tô tentando aqui, já faz duas horas Mas agora eu achei no começo do jogo, cara, eu não tô nem acreditando Teve uma... Rapaziada, teve uma partida que eu fui gravar, mano É... Eu matei o cara e eu peguei a crossbowz Só que eu tava do lado do gel, porque ele colocou o gel, eu rushei nele e matei Ele tava grudado no gel E na hora que eu peguei a crossbowz eu atirei sem querer, mano Eu atirei sem querer Só que eu não morri pro dano da explosão Eu morri praqueles 5, sabe Então foi uma tortura Porque eu não morri direto, sabe Quando você tá... Sabe que vai morrer, cara Você vai no hospital e fala Ô doutor, eu estou bem Ele fala É... Eu tenho uma notícia triste para te dar Você só tem mais... Um mês de vida Não é mais, é mais Tem mais, né Que é porém... Ah, isso não importa, cara Não é aula de português Mentira, é assim, gente Vocês não podem ser burros Eu vou explicar pra vocês, ó Aqui, é... Aulas com freitas De Free Fire e de inglês De português, ó Mas É porém É... Eu ia na escola Mas decidi faltar Olha, eu vou dar aula de português Eu falo sobre faltar na escola Que genial Eu ia na escola Mas decidi faltar Hoje Eu fui comprar pão E eu comprei dois pães a mais Ah, mano, sei lá O que que eu tô falando Eu sou burro, mano Eu sou muito burro Pelo menos você jogar Free Fire, né A gente tem um... Um certo... Uma certa esperança no futuro Quando você sabe jogar Free Fire Mas é burro na vida fazer o que Olha o cara aqui atirando Vamos rushar nele Vamos rushar nele Mostrar nosso potencial de crossbow Acho que nem vai precisar Beleza, vou no rush de MP40 Porque tá perto Ó Panguando, amigo Você tá panguando Ele tava atirando em quem? Vou lutear aqui Porque aqui tem coragem Eu não sei nem onde o cara Que ele tava atirando Eu tava Ele tava atirando pra cá, ó Opa Calma Desculpa, amigo Não pode ficar atirando em mim Rapaziada Uma dica que eu dou pra vocês aqui, cara É... Se você tiver jogando, sei lá Uma sala personalizada Um treino Com... Pessoal que tem noção de jogo Sabe jogar Não fica insistindo na bala Que não vai matar, pô Se você tá rajando muito um cara Sei lá Dá uma movimentada Baixa Dá uma... Opa O que que foi isso? Ah, foi na mina que eu coloquei lá em Brasília Ah, moleque Vou lá lutear É... Como eu tava dizendo Se você tá rajando um cara E vê que não vai matar Dá uma movimentada Porque ele pode fazer isso que eu fiz Se ele tiver uma noção de jogo Ele vai saber que tu tá parado Atirando nele E vai tentar revidar E se ele puxar a capa Daquele jeito Vai ser fatal, entendeu? Então não insiste em brigas Que não são valiosas Não vale a pena, entendeu? E pessoal Eu queria dizer também Que eu vejo comentários São bem poucos Mas às vezes aparecem do tipo Falando que a qualidade tá ruim Realmente eu sei que não é boa Por exemplo Quando eu entro numa casa A qualidade fica excelente Você pode reparar Que quando eu entro na casa A qualidade aumenta E quando eu me exponho Ao mapa aberto Ela diminui Por quê? Isso é o gravador do celular O gravador do celular Não tem uma potência tão boa Pra tá gravando Ela não captura tantas Taxas de quadro Pra ter uma qualidade boa Então Eu tô correndo atrás De pegar um celular novo Eu vou tá tentando Trazer um celular novo Pra melhorar a qualidade Pra vocês E espelhar diretamente Do computador Eu tenho o aplicativo De espelhamento Deixa eu ver se tem Esse drone, mano Ah, tem um canal Eu vou roxar nesse cara Vou dar um roxadão Nesse maluco aqui De crossbow e tudo, mano Que eu vou meter A crossbow lá dentro Eu tenho um aplicativo De espelhamento Cara, a qualidade é maravilhosa Vocês tem que ver A qualidade é excelente Mas o meu celular Não suporta, cara Eu fico com raiva Porque o meu celular Ele é bom Ele é muito maravilhoso Só que ele não suporta Eu não sei por quê Eu acho que é porque A memória tá cheia Ele não aguenta Então por isso Que eu tô correndo atrás De comprar o novo Eu vou comprar o maior também Pra ver se eu me adapto A uma jogabilidade diferente Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu não sei por quê Quando eu tô falando Do nada eu envolvo Umas músicas Sabe, quando eu falo Alguma frase normal E eu lembro da frase De alguma música Eu começo a cantar É coisa de retardado, né, velho Meu amigo Eu vou chegar aqui, ó Estilo 007 Na caladinha, ó Eu não sei em que lado Ele tá da guarita Eu tinha que acertar Em cima dele Aqui ele não tá Ô, o cara não tá Será que esse cara Tá nessa guarita ainda, mano? Deixa eu ver O dano em área Da crossbow Ela não é muito alto Eu acho que o cara Não tá aqui, velho Ah não Ele tá aqui sim Não tem mina Eu vou subir Mas eu não vou Eu não vou matar ele na arma Ah, ele tá aqui, ó Beleza, beleza Ele tá aqui, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Toma, vagabundo Olha lá Arrancou 40 Olha lá Ele tá desesperado Agora eu puxo Vem cá Caiu Ah, moleque Consegui concretizar a jogada aqui Não, foi da hora, mano Esse negócio é muito bom, cara Porque É, assim Se o cara tá na guarita Você marca ele com essa crossbow Ele vai ficar perdendo 5 de vida E esse 5 que vai perdendo Vai mostrando onde ele tá Então você pode tanto rushar E saber onde seu inimigo está Como você pode puxar ele pra fora da guarita Entendeu, mano? Então isso é muito roubado, cara Sério, eu achei muito apelão E se eu fosse o cara Eu ia ficar bem chateado, né, mano Mas acontece A vida nos decepcionar o cara ali, ó Eu não quero matar ele Calma Eu não queria matar ele no tiro Eu quero matar ele na crossbow Nossa, eu mandei lá embaixo, velho Calmaster, mano Calmaster Deixa de eu te matar na crossbow Não, não, não Mas você não roubou minha kill Você não roubou minha kill Nossa, você roubou minha kill Seu maldito O cara Ele rouba minha kill E sai com uma falta de respeito Correndo no aberto É sorte dele que eu já não tô tão capudo Porque se eu tivesse bem capudo Ele ia tomar um capovski Ó, vou jogar um Ah, ele não veio Vou jogar dentro, ó Toma, vagabundo Ó lá, 5 5 Ó, eu sei onde ele tá, ó Eu sei onde ele tá Tá aqui no cantinho Vou jogar granada aqui Sai daí, vagabundo Toma, vagabundo Isso tá muito roubado Ó lá, ó lá, rapaziada, ó Já tá sem vida Ele vai morrer Ele não vai morrer pro dano, não? O cara é imortal Caraca, o cara não morre Mano, o cara não morria, velho Eu queria que ele morresse pro 5 de dano Que a crossbow dá, cara Mano, como vocês vão ter visto Ela realmente tá muito roubada O dano em área dela depende Da proximidade do seu inimigo, por exemplo Se você atira no limite Do dano em área Ela vai arrancar menos Como vocês viram Acho que arrancou 10, 15 Alguma coisa assim Mas como você atira em cheio Ela arranca 40 Como foi o caso da guarita Mas é insano, velho De qualquer forma É muito roubado Cara, você encontra um pessoal Depois não encontra mais ninguém Depois ninguém te encontra Você fica sozinho Solitário Igual um lobo E fica vagando pelo mapa Você que é ruxador Ó o cara passando de carro aqui Será que a crossbow estoura o carro? Ah, mas Ah, o cara vai direto, mano Ele nem vai passar aqui Aí, mano Passa aqui do mal ladito Será que a crossbow estoura o carro? Não sei Eu não vou testar Porque eu tenho pouca flecha E eu quero usar no pessoal, né Beleza Deixa eu pegar a visão do drone Ó, o cara tá indo embora Não, vou me preocupar com ele Ah, ele tá vindo Eita, o corno tá puto Ó Ó o jeito que vem Vou jogar crossbow ali Toma Cinquenta e quatro Mano Eu achei que era quarenta, velho Com cinquenta e quatro Eu não sabia que tinha um dano maior Pra quem tá com colete pior Eu achei que era o mesmo dano pra todos Mas cinquenta e quatro Imagina Será que ele tava sem colete? Eu não sei Não, ele tava de colete três E se o cara tiver sem colete, morre Se o cara tiver sem colete, morre direto Tá doido? Meu amigo do céu O que que tá acontecendo nesse jogo, mano Pô, não quero nem saber Vou continuar aqui em busca de novas vítimas Eu quero achar alguém sem colete Pra matar direto na crossbow Dá cento e oitenta de dano no peito E os cinco que vai tirando matar Imagina só que roubado Mas eu acho que não é isso não, cara Não deve tá tão, 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 tão roubado O cara vindo do gás Eu vou deixar ele vir Eu poderia ter matado ele, coitado Descer no morro Mas ia ser muito... Eu vou adiantar uma flecha Ah, ele botou já O cara passando lá na tirolesa Olha lá na tirolesa Mas eu não vou preocupar com ele, não Toma O cara foi embora na tirolesa E tem um ali embaixo também Mas eu quero matar esse daqui Vai fora Mano, vocês veem que eu nem tô querendo matar os caras Vai, vai embora Olha o cara saiu pulando com a panela na bunda Vocês veem que eu nem tô querendo matar o cara na arma Eu quero mesmo usar a crossbow que eu acertei esse daqui Olha, ele tá vindo Olha o bicho vindo, olha Olha o jeito que vem Olha o moleque que tá revoltado Tá agressivo Tá descontando tudo Olha Eita miséria Se esse cara chegar aqui Eita Toma Morreu Agora você morre Morreu Vai morrer Vai morrer Cinco Ai meu Deus Não tem cabimento Rapaziada Não tem cabimento Essa arma Vou avançar no cara daqui de baixo Usa o kit Senão chegou lameado Ai velho Na moral Muito engraçado Coitado Nossa Isso daqui Me lembrou um vídeo De um carro Que tava vindo desgovernado E uma mulher na calçada O carro entrou com tudo no muro Cara Do lado da mulher E ela não saiu com o arranhão Foi bem Insano Aconteceu a mesma coisa aqui Eu só não entrei dentro da casa Porque o jogo não é realista A casa devia quebrar né Ai ninguém atira em mim não Tá Ninguém atira em mim não Não tem problema Eu tenho 14 já Então Se eu atirar em mim Eu coloco 8 gel Só aqui Só pra ele ver que eu tenho gel E parar de atirar em mim Mas beleza Vamos avançando Amigos Ó Tem um lá no carro de madeira O outro deve tá por aqui por cima Então eu vou manter a cautela Porque eu não sei onde ele tá né Não adianta eu sair roxando Sendo que Eu não sei do posicionamento De todos os meus inimigos Olha lá Toma vagabundo Toma rajadão Ai Como é que você tem minha visão Eu não sabia que esse cara tinha minha visão não Quase que eu vou odiá-lo Bom cara Eu queria ter mais bala de crossbow né cara Eu queria ter flecha mano Eu ia brincar mais um pouco Eu ia jogar uma flecha Olha lá Onde eu ia jogar uma flecha Lá na porta da casa Mas não tem Ó O cara vai ter que vir Eu acho que eu vou Rushar nesse da direita Olha ele ali ó Ó O de baixo tá vindo Ai Legal que eu sou o foco total né Eles nem troca tiro mano Que coisa Ó o cara tá ali Eu vou avançar e fazer granada mano Bom você não tem pra onde correr amigo Você não tem pra onde correr Olha os tomates Olha os tomates Tô vendendo tomate A feira 118 Morreu Morreu Não tem jeito Estouro gel Morreu Beleza Agora é só marcar o de baixo O cara já tá aqui Beleza Nice mano É Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu utilizei bastante a crossbow aí Coisa que eu queria ter feito Eu tava jogando bastante tempo aí Tentando achar Geralmente eu achava crossbow No fim da partida já Então eu não conseguia fazer muita coisa Mas esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece é claro De avaliar com o seu gostei Se inscrever no canal Caso você for novo Tamo de um Até nóis Até a próxima E falou